Amizade com liberdade, aí é outra coisa, eu não gosto dessa confusão Mas o que foi que nós fizemos? Mas que cínico, o que foi que nós fizemos, rapaz? Eu mesmo peguei vocês roubando galinhas? Pode parar, pode parar, pode parar o que? Pode parar, ninguém estava roubando galinhas Não, não estava Nós estávamos comemorando a semana da asa Muito enganado Semana da asa Sim, que faziam aquelas cinco galinhas com o pescoço torcido ali do lado Mas aí foi um problema de gamação dela Nós não fizemos, nós só passamos Como só passaram se as galinhas estavam com o pescoço torcido que eu vi Nós passamos, elas gamaram Só despassavam e olhavam pra trás com o pescoço e torcido Não bota a mão Não bota a mão aí, sai, sai, sai pra lá Sai pra lá Alô É 49? Pode parar, pode parar É pra você Fogado, hein? Dando o número do telefone da delegacia aqui, folgado, hein? Alô Sim, sim Eu não sei o que é você, mas eu topo Ah, isso mesmo Minhas dívidas tão que nem um metrô, é um buraco que não acaba mais É, nós tamo aqui, hoje é dia de folga Sim, sim, sim Ah, sim, 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 sim É, isso mesmo, uma vez esse por cima, outra vez nós por baixo, mas nós vai levar no dia Sim, podemos, hoje eu posso, hoje é minha folga Posso sair com você Escuta, você tem duas coleguinhas aí que... Você é outro departamento, você é outro departamento Você tem duas coleguinhas aí que tem dois colegas que tá de forma Três, sim, um é assim, o tipo dele, um é assim, alto, forte, espadaúdo, parecido com o topogê O outro, o outro é louro, espadaúdo, tipo dinamarquês Não, 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 não Falei cachorro dinamarquês Sim, tá legal Então, se chover de manhã, nós vamos ao cinema de tarde Se chover de tarde, nós vamos ao cinema de manhã Agora tem outro aqui, que também tá querendo ir fazer o cinema É, mas ele não é muito chegado não, mas hoje ele vai Sim Tá, então, na frente da delegacia, tá? Nós saio Tchau Quem é ela, gato, hein? Sua noite, minha noite Calma, 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 calma Calma, peraí, peraí Calma, peraí, 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 peraí Que que é isso? Calma, peraí Estão brigando aí Ah, auxiliar, esses dois estavam brigando na rua, viu o que aconteceu Vamos lá, gente, foi o que aconteceu Essa mulher é muito mal agradecida E você é um incompreensível, comigo não dá Comigo não dá Comigo também não dá, hein, senhor Calma, calma, calma Calma, calma, calma É minha mulher Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ficha, 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 ficha! Vai! Vai! Para, vai! Vai! Que ela, cuida? Continue! Mas essa mulher é uma incomprensiva! Eu sei o que é isso! Eu dou tudo a ela e ainda reclama! Eu sei o que é isso! Ela não sabe o que é ter um marido! Eu sei o que é isso! Eu sei que ela é... Que desastrosa! Mas afinal de contas, o que é essa briga toda, hein? Eu vou continuar a contar com muito prazer. Imagine, senhor, que nós estamos casados há dez anos. Isso é um caso de longevidade. E até agora, meu querido, nada de filhos. Aí já é um caso de gravidade. E qual é o problema? Ah, o senhor quer saber qual é o problema? Eu estou reclamando um filho. Ó, pode parar, pode parar, pode parar. Ô, tigão, sucrilho do tigão. Vê se trabalha direito. Vê se trabalha direito também. Vai, vai, vai! Compreenda, seu xerife. A minha situação financeira não permite que eu tenha filhos agora. A situação está cara! Cara, coisadinho! Está tudo caro! Está tudo caro! Dá certo, pode parar, pode parar, pode parar. Aí tem razão. Está tudo muito caro. Seu xerife, está tudo tão caro que outro dia eu fui comprar não sei o quê, não sei aonde, pedir não sei o quê. Ah, vai, 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 vem! Olha! E aí você já vai, que eu não sei quando você sai daí! Xerife, eu quero falar com você. Um lar sem filhos, seu xerife, é muito triste. Mas eu não quero! O quê? Ouviram só? Ele não quer me dar um filho! Mô, comigo não, comigo não! Mas a moça, o senhor está de prova! E vocês também! Que eu tenho toda a razão de dar uma ajuda! E por ter provocado toda essa altercação aqui, como castigo a senhora vai ficar presa! Eu? Presa aonde? Naquela cela! Falou, garotão! Falou! Falou! Falou, garoto! Eu te amo, estreluda, bigotuda! Calma a boca! Xerife, dá licença. Tem alguma coisa errada aí. O senhor sabe que não é permitido ficar em duas pessoas de sexo oposto presas na mesma tela. Eu acho que não vai ficar... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, rapaz? Tá louco? Pode dizer, ela pode ficar presa. Seu xerife, está filhado certo. Ela pode ficar presa aqui. Porque a lei está bem clara quando diz o seu texto. Dura leque só de leque no cabelo só de gomeca. A minha mulher presa? Eu não acredito! Calma, meu bem, calma! Eu estou calma, filho. Eu estou falando com o meu marido. Eu estou falando com o meu. Muito prega, muito prega, muito prega. Quer saber de uma coisa? Com licença. Olha, muito se falou aqui e nada se fez. Vamos lá pra dentro que o expediente já terminou. Não ponha as louvas em cima de mim. Embaixo, pode. Bom, minha senhora. Como castigo, leva ela presa. Não, não. Eu protesto, senhor. Seu xerife, eu protesto. Não pode. Não pode. É contra a lei. Duas pessoas de sexo oposto ficar presas na mesma tela. Não é possível. Protesto, senhor xerife. Pode haver mistura de pessoas de ambos os sexos na mesma tela de acordo com o artigo 125 do simpósio. A lei é bem clara quando afirma que, de acordo com a eutanásia gástrica, de acordo com o parágrafo 17 do uso campeão. Tá certo isso? É claro que não, né? Então mudar a medicina, né? Vai, 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 vai. Olha. A minha mulher não vai ficar presa nessa cela. Ah, tá muito bem. O senhor está reclamando? Então o senhor vai ficar preso e ela vai embora. Eu? Protesto. Protesto. Isso não pode. Não pode ficar numa mesma cela uma mistura de raça. Não pode, porque eu sou mineiro, o Didi é cearense, o Murcio é carioca e ele é perdigueiro. Vai, vai, vai. Agora eu não quero mais conversa. Não, não, não. Seu abuso. Seu abuso. Eu tô aqui pra cumprir meu dever. Eu tenho que cumprir meu dever. Vai, 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 vai. Vai parar. Vai parar. Vai parar. Vai parar. Se ele entrar, eu saio. Se ele entrar, eu saio. Qual o motivo? Eu não tô vacinado porque eu tô perto de suína. Viva esse mestre! Chegou a hora da nossa fuga. Reco, reco, balão e azeitona. Todos pra cela. De? Todos pra cela. Vamos pra cela uma estamanca. Jogamos no mesmo time com as camisas aqui, olha. Camisa. Nós só vamos matar o xerife. Ah, tá louco. Depois, o auxiliar. Vai morrer, desgraçado. E depois vocês três. Xerife, nós vamos ter uma conversa privada. Lá não. Tá muito apertado aqui mesmo. Parece que... Cala a boca! Você não me conhece. Eu sou coice de mula. Muito prazer. Chute de égua. Você. Eu. Vai gostar seu banho pra gente. Você tem que se sentir ao banho. Eu que eu vou. Muito bem. Para mim, cachaça. Eu sou todo sedado. Muito pra aqui. Então vai de cócora. Xerife. Antes de ir embora eu vou me divertir com vocês. Faço melhor você parar com isso que eu estimulo. Você não vai resistir. Você vai acabar sendo preso. Eu vou ficar e ninguém vai me pegar. E eu vou me mandar pro Ceará. Volta. Volta. Sem nem pra onde ir. Eu moro aqui mesmo. Todos pra Ceará. Vamos. 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 Vá licença de ti. Não, não. E você vai me servir. O senhor, o que o senhor quiser, nós temos licencinha a isso, nós temos licencinha, nós temos peru recheado, nós temos, se vir para o senhor, sopa na brasa, nós temos rapadura no espeto, nós temos um cabritinho que berra, ali, ali, para cortar o cabritinho, esta faca está meia cega, se dá uma licencinha, meu jovem. Está um pouco afiado agora, moço. Você vai nos servir. O que é que você está rindo? Eu estou rindo, o senhor em vez de pegar uma arma, pegou com um guarda-chuva. Guarda-chuva? Aqui, ninguém se merece agora. Quieto, 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 quieto. Para! Agora é a vacuna!